Amados, pode colocar no relógio aí que você vai ver quanto tempo eu vou pregar. Quantos querem saber quanto tempo eu vou pregar? Só é olhar no relógio no momento que eu estou começando, no final você vai saber. Amém? Bem, veterinômio no capítulo 16, versículo 16, você vê que o Senhor nos dá uma orientação. Qual é a orientação que Ele nos dá? Ele nos fala sobre três festas e quais são, na verdade, essas três festas em que o povo de Deus deve celebrá-las, está certo? Como, na verdade, um calendário profético. A primeira festa é a Páscoa. Era uma data que Deus designou dentro do seu propósito, dentro do seu calendário, para tirar Israel do cativeiro e levá-lo à promessa, a possuir a sua herança. Portanto, a Páscoa, na verdade, é uma festa em que você sai do cativeiro para entrar na herança. Porém, era necessário que o cordeiro fosse morto, fosse celebrado. Então, você vai perceber que esta festa também é uma festa profética, onde Deus marca um calendário para que o cordeiro que Ele mesmo enviou ao mundo, Jesus, pudesse morrer e ressuscitar. Diga comigo assim, Deus tinha uma data marcada, para Jesus morrer e ressuscitar. Diga, a fim de nos tirar do cativeiro para a herança. Amém? E a outra festa é a festa do Pentecostes, que é exatamente a festa que já ocorreu. E que festa era essa? É a festa em que os judeus celebram o princípio da colheita. Essa é uma festa em que Deus, pela primeira vez, libera o seu Espírito como a primeira parte, para que a sua igreja pudesse começar a fazer, na verdade, as primeiras grandes colheitas de vidas para o reino de Deus. Isso é a celebração do Pentecostes. E Deus, então, nessa festa, Ele marcou uma data. Qual a data? A data em que o seu Espírito viria para estar na vida do homem, para que, a partir dele, na vida do homem, o homem pudesse passar a ser usado pelo Senhor para começar a fazer uma grande colheita. E, na verdade, nós temos a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma festa da grande colheita, ou seja, a colheita do final do ano e que já marca o início de um novo ano. Por isso, o tabernáculo é uma festa da colheita, mas da grande colheita, da última grande colheita. E é uma festa também para os judeus que celebra a mudança do ano. E, neste ano, os judeus estão celebrando o ano 5.777. Diga comigo assim, 5.777. 5.777. Este ano é um ano extremamente profético. Por quê? Porque o 7 na Bíblia, ele é, na verdade, um número que fala de cumprimento de propósito. Eu acredito que nós estamos às vésperas de uma grande nação de Deus na vida da sua igreja. E, desta forma, a igreja do Senhor vai fazer a grande última colheita. E vai colher tudo o que é do reino para o reino. Mas, também, vai tirar do reino tudo o que não é do reino. Amém. Amém, Marcos? Para quê? Para que os justos possam ser levantados para verdadeiramente governar a terra. E isso vai acontecer através de uma ação sobrenatural de Deus através dos justos. Então, na verdade, diga comigo assim, tabernáculo. Tabernáculo. É uma festa que celebra. A plenitude. Diga, celebra a plenitude da colheita. Então, esse é o tempo designado para que nós possamos verdadeiramente começar a colher a plenitude. Diga comigo assim, a colheita vai ser da plenitude. Diga, vai ser da plenitude. Nós vamos começar a colher a plenitude da vida de Deus. Quantos querem? Quantos querem a plenitude da vida de Deus? Nós vamos também colher, além da plenitude da vida de Deus, nós vamos começar a colher empresas. Nós vamos começar a colher indústrias. Nós vamos começar a colher finanças. Nós vamos começar a colher vidas. Nós vamos começar a entrar numa dimensão de uma colheita tão grande que vai ser espantosa para todos. Amém. Pode crer, Deus? Eu creio. Isso é o propósito de Deus. Por isso, eu quero mencionar o aspecto profético da festa dos tabernáculos. Diga comigo assim, a festa dos tabernáculos como um anúncio profético. Repita de novo. A festa dos tabernáculos como um anúncio profético. Como um anúncio profético. Preste atenção. Eu quero que você esteja bastante atento com relação a isso. Eu não vou me delongar. Eu quero ser rápido, porém preciso. Mas eu quero que aconteça uma coisa. Você saia daqui com o teu espírito movido, crendo naquilo que Deus tem prometido que vai acontecer. E acreditando que você faz parte da geração que vai fazer isso acontecer. Amém. Amém, amados? Amém. Então, é importante que você entenda isso. A festa dos tabernáculos como um anúncio profético. Em primeiro lugar, o primeiro tabernáculo. conduziu Israel à terra prometida. Dizem o primeiro tabernáculo. Primeiro tabernáculo. Conduziu Israel à terra prometida. Prestem atenção, amados. Quando Israel saiu de 430 anos de cativeiro, onde Israel enriqueceu muitas nações da terra, inclusive o Egito. Após 430 anos, Deus tira Israel do cativeiro e começa a levá-lo para a terra da promessa, a terra prometida. Quando o povo de Deus chega lá no deserto, o povo de Deus tabernáculo, ainda com o seu coração endurecido diante do Senhor, Deus deu a ordem a Moisés, para que ele pudesse fazer o tabernáculo. E Moisés, então, trabalhou com todas as suas forças, com toda a sua capacidade e moveu Israel a construir um tabernáculo. E quando terminou de construir o tabernáculo, colocou ali a arca da aliança, então ele ofereceu aquele primeiro tabernáculo para Deus. E a partir daquele tabernáculo oferecido para Deus, Deus se manifestou na vida de Israel, para conduzir Israel, através do primeiro tabernáculo. Amém ou não? Amém. Olha para a sua Bíblia. Isto, olha o que diz a palavra do Senhor. Isto, no capítulo de número 40. Isto, no capítulo 40. Olha o que diz a palavra. Isto, no capítulo 40. Versículo 34, a seguir. Escute isso. Abra a sua Bíblia, esteja atento. Sabe por quê? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, esse tabernáculo, diga que Moisés fez. Já era um anúncio. A seu respeito. Sabe entender? Já, já. Como esse tabernáculo, era um anúncio a seu, respeito. E observe que Deus, então, começa a partir deste primeiro tabernáculo, a se mover para levar Israel à terra da promessa. Veja o versículo de número 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu, quem? Encheu quem? O tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia, quem? O tabernáculo. Quem era que vestia o tabernáculo? A glória do Senhor. Diga comigo a glória do Senhor. A glória do Senhor. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Mas, se a nuvem não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Assim, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Minha pergunta para você é a seguinte, olha para cá. Se não houvesse o tabernáculo, o povo teria entrado na terra prometida? Não. Para que Deus mandou que Moisés construísse aquele primeiro tabernáculo? Para tirar o povo da terra da promessa e da terra do deserto e fazer esse povo entrar na terra prometida. De que maneira? A nuvem da glória de Deus, durante o dia, estava sobre o tabernáculo. E a noite também estava sobre o tabernáculo. E quando Israel via essa nuvem, Israel caminhava. Quando a nuvem desaparecia, Israel parava. Observe, vem comigo assim. A nuvem e o fogo. A nuvem e o fogo. Repousavam sobre o tabernáculo. Isso é uma figura, meu querido. Preste minha atenção. Isso é uma figura daquilo que Deus quer fazer lá na frente. Naquilo que, na verdade, Deus quer fazer nas nossas vidas. E é importante, preste minha atenção. Diga comigo assim. A nuvem e o fogo da glória de Deus, diga, eram externos. Só podíamos ver, diga, só podíamos ver. Mas era uma glória extraordinária. Amém, queridos? Mas era externa. Escute isso. A nuvem e o fogo da glória de Deus, eram algo o quê? Externo. E se podia o quê? Ver. Para crer. E aí, então, se agia. Tomava-se a atitude. Quando a nuvem estava, Israel caminhava. Quando o fogo estava, Israel caminhava. Quando não havia nuvem e quando não havia fogo, Israel tinha que parar. Olha para o meu irmão e diga assim. Hoje. Diga, hoje. Hoje. A igreja tem promessas maiores do que essa. E olha que essa foi tremenda. Quantos creem que essa foi tremenda? Quantos creem que essa foi tremenda? Agora escute. A festa dos tabernáculos. Como um anúncio profético. Em segundo lugar. O segundo tabernáculo. Diga comigo assim. O segundo tabernáculo. Consumou. A supremacia. De Israel. Do governo da terra. Diga comigo. O segundo tabernáculo. Consumou. A supremacia. Do governo de Israel. Sobre a terra. É importante que você entenda isso. Essa já é uma nova dimensão. Do tabernáculo. A primeira dimensão. Tirou Israel. Do deserto. Levou para a terra prometida. E. Então. Veio uma outra dimensão. Do tabernáculo. Qual foi a dimensão? A de levar Israel. A possuir. Toda a terra. Fica comigo assim. Ele é igual a Israel. A possuir toda a terra. Diga para o seu irmão assim. Esse tabernáculo. Esse tabernáculo. É uma figura da sua vida. Diga a ele e fala de você. Amém queridos. Agora. Preste bem atenção. Quando. Deus. Chamou o rei Davi. Havia algo. Que. Em todas as guerras. Davi levava. Quem lembra? O que era que ele levava? A arca. Porque a arca. Simbolizava a presença do. Senhor. E pelo fato. De Davi levar. A arca. Que representava a presença do Senhor. Davi lograva êxito. Em todas as batalhas que ele prendia. Amém irmãos. E chegou um tempo. Que ninguém mais. Reino algum na terra. Gostaria. De guerrear contra Israel. Por quê? Porque sabia que Israel triunfava. Em todas as batalhas. Amém irmãos. Amém. Diga comigo assim. Quando a arca de Deus. Quando a arca de Deus. Está na vida do povo. Está na vida do povo. Está na vida dos servos. Diga. Sempre. Sim. Eles vão triunfar. Em todas as batalhas. Observe bem irmãos. Chegou um momento. Na vida de Davi. Que Deus. Deu descanso. Para Davi. Por quê? Porque ninguém mais. Queria guerrear contra Israel. E Israel subjugou. Todas as nações. Todas as nações. Nos dias de Davi. Pagavam tributos. A Israel. Pagavam impostos. A Israel. Israel gobernava. Sobre todas as nações. Do mundo. Naquela época. Por quê? Porque. Assim é. O propósito de Deus. Ele me combina assim. Assim é o propósito de Deus. Diga. Deus está levantando uma geração. Que vai governar. Soberanamente. Sobre todas as posições. Na face da terra. Diga. Eu faço parte dela. Diga. Eu faço parte dela. Olha o que diz. A palavra do Senhor queridos. Vamos. Alincessar isso. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Preste bem atenção. 2 Samuel. No capítulo de número 7. Olha o que diz a palavra. 2 Samuel. No capítulo de número 7. A palavra do Senhor diz assim. Nos dois primeiros versículos. 2 Samuel 7. Estando o rei Davi em sua casa. E tendo lhe dado. O Senhor. Descanso. De todos. Os seus inimigos. Em redor. Quantos estão com a Bíblia? Deus deu descanso a Davi de quem irmãos? Deus deu descanso a Davi de quem irmãos? Quem é que perturba a tua vida? Quem é que tira a tua paz? Quem é que tira a tua alegria? Quem é que rouba de ti as oportunidades? O inimigo. E o que foi que Deus fez? Agora. O que foi que Ele fez com Davi? Deus lhe deu descanso de quem? De todos os inimigos. Agora. Versículo 2. Diz assim. Disse o rei ao profeta Natan. Olha. Eu moro em casa de Cedro. E a arca de Deus. Dentro de quem? Dentro de quem? Escute. Davi reconhecia claramente. Que quem otorgava a vitória a Ele em todas as guerras. Contra todos os seus inimigos. Era Deus. E Deus estava na vida dele através da arca. Amém ou não? De repente Ele olha. Eu moro em palaços de Cedro. Eu moro nos maiores lugares. E a arca do Senhor. Ou seja, a presença do Senhor. Está onde? Em tendas. Isso não pode acontecer. Olha para o termônio assim. A medida que Deus for te abençoando. Diga. Deus tem que começar a ter um novo lugar na tua vida. Diga. Você não pode progredir em Deus. E Deus fica lá na tenda. Diga. A medida que você progredir em Deus. Então você tem que tirá-lo da tenda. E trazer para uma outra dimensão. Na sua vida. Você entende o que eu estou falando? É importante que você entenda isso. Há muitas pessoas que acham que Deus tem que viver em qualquer lugar. E Deus não quer viver em qualquer lugar. Deus quer viver. No melhor de todos os tabernáculos que há. Amém, amados? Por isso o Zavi disse. Olha, eu vou fazer um palácio. Vou fazer um palácio. Vou construir um palácio. E Davi então começou a trabalhar. Para que ele pudesse na verdade construir esse palácio. Que nada mais era do que o segundo tabernáculo. Diga comigo assim. O segundo tabernáculo. O segundo tabernáculo. Olha lá em primeiro. Crônicas. Primeiro livro de Crônicas. Vamos ler rapidamente alguns versículos. Primeiro livro de Crônicas. Quanto estão aqui? Capítulo 29. Primeiro Crônicas, capítulo 29. Versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. A congregação. Salomão, meu filho. O único a quem Deus escolheu. Ainda é moço. E tendo. Esta obra é grande. Pois o palácio não é para homem. Mas para quem? Para o Senhor Deus. Mas para quem? Para o Senhor Deus. Para o Senhor Deus. Eu, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus. Ouro. Para as obras de ouro. Prata. Para as obras de prata. Bronze. Para as obras de bronze. Ferro. Para as de ferro. Madeira. Para as de madeira. Pedras de óleo. Pedras de engasso. Pedras de ornato. Pedras de várias cores. Toda sorte de pedras preciosas. E mármore. Tudo. Em quem irmãos? Em quem? Diga comigo assim. Tudo em abundância. Observe bem. Davi. Ele disse. Olha. Eu vou construir um novo tabernáculo. Não é possível que Deus viva na tenda. E observe bem. Aquela tenda era uma figura da tenda que Moisés havia construído. Amém ou não? Diga assim. Agora a tenda. Agora a tenda. Toma uma nova dimensão. Toma uma nova dimensão. Diga. Vai se tornar. Vai se tornar. Em um palácio. Em um palácio. Quais entendem o que eu estou falando? Em um palácio. Isso nos mostra que Deus. Ele vai se manifestando de glória em glória. De nível em nível. Dimensões em. Dimensões. Ele começa num nível. Mas ele espera crescer. Olha o termo ali. Deus começa num nível em tua vida. Mas ele espera crescer em você. No entanto. Ele só crescerá em você. No dia que você entender a palavra dele. No dia que você verdadeiramente interagir com ele. Porque pode até acontecer. Deve não crescer em você. Ao contrário. Diminuir. Mas se ele diminuir em você. Você será prejudicado. Quantos querem que ele cresça? Quantos querem que ele cresça? Amém. Amém, amados? Amém. Prestem atenção, queridos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quantos estão aqui? Amém. Olha o que diz a palavra. Primeiro reis. No capítulo 6. Primeiro reis. No capítulo 6. Olha o que diz a palavra. Primeiro reis. No capítulo de número 6. Versículo 37 e 38. Diz assim, olha. Primeiro reis. Seis. 37 e 38. No quarto ano. Lançou-se o fundamento da casa do Senhor. No mês de Zílio. No décimo primeiro ano. No mês de Bú. Que é o oitavo. Acabou-se esta casa. Com todas as suas dependências. E com tudo o que lhe convinha. Salomão levou sete anos. Para fazer o que? Edificá-la. Observe bem. O palácio. A casa. Que Davi sonhou em realizar. Ele não pôde fazer. Mas seu filho fez. E ele demorou quanto tempo? Para poder edificá-la? Sete. Deve comigo assim. Sete anos. Sete. Quantos anos? Sete. Sete anos. Agora. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em. Segundo Crônicas. No capítulo 5. Segundo Crônicas. No capítulo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Segundo Crônicas. No capítulo 5. A palavra do Senhor diz assim. Versículos de 1 a 3. Assim. Se acabou toda a obra. Que Salomão fez. Para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão. As coisas consagradas de seu pai Davi. A prata. O ouro. Todos os utensílios. E os pôs de tesouro da casa de Deus. Como poupou Salomão. A Jerusalém. Os anciãos de Israel. E todos os cabeças das tribos. Os cabeças de famílias. Dos filhos de Israel. Para fazerem subir a arca da aliança do Senhor. A cidade de Davi. Que é? Sião. Todos os homens de Israel. Diria comigo assim. Todos os homens de Israel. Todos os homens de Israel. Se congregaram ao rei. Na festa. Do sétimo mês. Olha aí pra cá. Qual era a festa? Qual era o mês da festa dos tabernáculos? No sétimo mês. Observe bem. Deus construiu. Através de Salomão. Um palácio. Em sete anos. Consagrou. No sétimo mês. Do calendário judaico. O sétimo mês do calendário judaico. É o mês de Etanim. E o que era que os judeus celebravam no mês de Etanim? Diga comigo assim. A festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos. Diga comigo assim. Sete anos. Sete meses. Um palácio. Construído. Para que a arca pudesse ser colocada ali e adorada. Amém? Porque a arca na verdade representava a presença de Deus. A presença de Deus. Então as pessoas quando estavam diante daquela arca. Adoravam o Deus de Israel. Porque aquela arca simbolizava a sua presença. Agora. Quantos de vocês sabem. Olhem pra cá. Quantos de vocês sabem. Que o sétimo na Bíblia. Fala de um tempo de propósito. Quais sabem disso? Escute. Todas as vezes. Que Deus foi realizar alguma etapa. Desse propósito. Todas. Que de alguma maneira. Aparece o número sétimo. De algum modo. Aparece o número sétimo. Por quê? Porque o sétimo não é apenas um número que fala. De perfeição. Mas o sétimo é um número profético. Que nos fala de um tempo de cumprimento. De? Propósito. E deixe-me dizer algo pra você. Nós estamos no sétimo dia de Deus. Diga comigo. Se nós estamos no sétimo dia de Deus. Nós estamos no sétimo dia de Deus. Vocês lembram da matemática que a gente faz sempre? De Adão a Abraão. Dois dias. De Abraão. Aos dias em que Jesus viveu na terra. Mais dois dias. Dos dias em que Jesus viveu na terra até hoje. Mais dois dias. Portanto, já se passaram quantos dias? Seis. Seis. Estamos agora no princípio. Diga comigo assim. Estamos no princípio do sétimo dia. Diga. E o sétimo dia é o tempo de tabernáculo. Diga. É o tempo de tabernáculo. Agora, escute. Quando aquele tabernáculo estava pronto? Ele foi oferecido no sétimo mês. No mês da celebração da festa dos tabernáculos. Aí você vai pegar na Bíblia. No capítulo que nós estamos. Cinco. Segundo crônicas. Olha no versículo treze. Segundo crônicas cinco. Versículo treze. Os tromenteiros e os cantores. Juntaram-se em uníssono. Como uma só voz. Para louvar ao Senhor. E render-lhe graças. Acompanhados de trombetas, símbolos. E outros instrumentos. Ergueram a voz. E louvou ao Senhor. E cantaram. Ele é bom. Diga comigo assim. Ele é bom. O seu amor. Dura para sempre. Levante a mão direita e diga. Ele é bom. Ele é bom. O seu amor. O seu amor. Dura para sempre. Dura para sempre. Então. A casa do Senhor. Se encheu. De uma grande. Nuvem. Diga comigo assim. A nuvem. A nuvem. Ainda veio. Ainda veio. Sobre. O segundo tabernáculo. O segundo tabernáculo. Se celebrava. A completude. A completude. Consumava. A plenitude do governo de Israel. Naqueles dias. Sobre o mundo. Daquela época. Então. O que você me vê. Diga para vocês. O que vocês vão sentir. Deus construiu o tabernáculo. Deus construiu o tabernáculo. Através de Moisés. Através de Moisés. Diga. Deus construiu o tabernáculo. Deus construiu o tabernáculo. Através de Davi e Salomão. Através de Davi e Salomão. Diga. Mas ainda não era esse tabernáculo. Não era. Não era. E se você olhar para o que você é lá. Você vai ver que. As duas vezes em que esses tabernáculos foram oferecidos. A glória do Senhor entrou no ambiente. E ninguém podia se colocar em pé. Por causa da presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Diga comigo assim. Nos dois tabernáculos anteriores. Nos dois tabernáculos anteriores. A nuvem. A nuvem. A presença externa. De Deus. Se manifestou. De maneira tremenda. E poderosa. Agora. Há o terceiro tabernáculo. E último tabernáculo. A festa dos tabernáculos. Como um anúncio profético. O terceiro tabernáculo. Celebrará a plenitude da vida de Deus no corpo. Diga comigo assim. O terceiro tabernáculo. Celebrará a plenitude da vida de Deus no corpo. Sabe de uma coisa? Olha para cá. Quando Jesus. Estava prestes. A ir à cruz. Jesus fez um anúncio. Tremendo. Ele olhou para o templo. Aquele templo. Que era o palácio. Que Salomão havia construído. Que fora queimado. Que fora restaurado. E que continuou ao longo da história. O Senhor Jesus olha para aquele templo. E Ele quis a todos. Em três dias. Diga comigo assim. Em três dias. Em três dias. Eu derrubarei esse templo. Eu derrubarei esse templo. E construirei um outro. Diga. E construirei um outro. Construirei um. As pessoas se escandalizaram. As pessoas ficaram apavoradas. Por quê? Porque Jesus estava dizendo. Daqui a três dias. Eu vou consumar a maior de todas as vitórias. Que Deus obteve sobre a terra. Vou morrer. Vou vencer a morte. Ressuscitarei. E assim. Vou garantir. Que o novo tabernáculo. Será levantado. Para que Deus. Viva nele. Para sempre. Para que Deus. Viva nele. Para sempre. E esse tabernáculo. Não é feito. Por mãos humanas. Não é feito. Não é feito. Por Moisés. Não é feito. Por Davi. Não é feito. Por Salomão. Esse tabernáculo. É feito. Pelas próprias mãos de Deus. Sabe uma coisa. Esse tabernáculo. Não pode ser comparado. Com o tabernáculo. Que Moisés fez. É verdade. Não pode ser comparado. Com o palácio de Davi. Fez. Sabe por quê? Porque quem fez. Esse novo tabernáculo. Foi o Senhor Jesus. Ele não conheceu. O Senhor Jesus. Senhor Jesus. Construiu. Esse novo tabernáculo. E esse novo tabernáculo. Esse novo tabernáculo. Sou eu. Olha para o termo. Ele disse. Você pode se desvalorizar. Por causa da sua ignorância. Ele é mais um mundo espiritual. Não te desvaloriza. Ele te valoriza. Porque você vale muito mais. Do que o tabernáculo que Moisés construiu. Do que o tabernáculo que Davi construiu. E a terra está te construindo. Para viver em ti. É o próprio Deus. Mas quem? Ele está construindo a minha vida. Para viver em ti. Afim de cumprir completamente o seu propósito. Afim de cumprir completamente o seu propósito. É Deus. É Deus. Eu quero ler. Dois textos. E termina. Abra sua Bíblia em Hebreus. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Eu estou. Quantos estão entendendo? Eu estou. De verdade? Eu estou. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus. No capítulo 3. Preste atenção. Tremendo esse texto. Diz a palavra. No versículo 5. Moisés. Na verdade. Foi fiel. Em toda a casa de Deus. Como servo. Para testemunhar. Para testemunhar. Para testemunhar das coisas. Que se haviam de anunciar. Diga comigo assim. Moisés. Foi fiel. Foi fiel. Em toda a casa de Deus. Como servo. Para testemunhar. As coisas. Que se haviam de anunciar. Diga comigo. Como testemunhar. Das coisas. Que se haviam. De anunciar. O que era que. O tabernáculo de Moisés. Anunciava. Que o tabernáculo. Deu o tempero. Que Deus. Ele ia levantar. Amém. O dedivar também. O dedivar também. Também. Eu sei que. O meu. Ele vai levantar. Amém. Eu também. Porque eu quero interagir com ele. Porque eu também. Amém. Amém. E quando ele me aperta. Eu não pulo fora. Isso aí. Eu aguento o trânsito. Eu aguento o trânsito. Eu aguento o trânsito. Porque a medida que ele apertar. É porque ele tem a minha profissão. É. Amém. 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 O pai que ama. Corrige. Ele sai. Amém. O pai que ama. Corrige. Se Deus não te corrige. É porque ele não te ama. Agora se ele te corrige. E você pula fora. Você é quem não o ama. Ouviu, né, Tessã? Onde você tem que eu estou falando? Onde você tem que eu estou falando? Amém. Por isso, nós temos que entender algo. O tabernáculo de Moisés fazia um anúncio. Na verdade, ele anunciava o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi fazia um outro anúncio. Anúncio anunciava esse tabernáculo que está sendo levantado hoje. Amém. Amém. Diga comigo assim. E esse tabernáculo que está sendo levantado hoje. E esse tabernáculo que está sendo levantado hoje. Diga, somos nós. Somos nós. Diga, somos nós. Somos nós. Agora escute. Escute isso. Olha o versículo de número 6. Diz assim, ó. Mas Cristo. Diga comigo assim. Mas Cristo. Mas Cristo. Como Filho. Como Filho. Sobre a sua própria casa. Essa casa. Essa casa. Somos nós. Somos nós. Sobre a sua própria casa. Diga, sobre a sua própria casa. Sobre a sua própria casa. Sobre o seu próprio tabernáculo. Sobre o seu próprio tabernáculo. E esse tabernáculo, quem é? Somos nós. E quem é que está nos construindo? O próprio Deus. Amém. Através de Jesus, ele começou a obra. Amém, mano? Amém, mano? E continua. E continua. E ele vai continuar. A realizar essa obra. Até. Até. Vigam comigo assim. Até. Até. Que esta casa. Que esta casa. Esteja bem ajustada. Esteja bem ajustada. Para que ele mesmo. Para que ele mesmo. Possa morar nela. Para que ele mesmo. A sobra de Deus. Amém. Amém, mano? Amém. Vigam comigo assim. Esta casa. Esta casa. Está sendo construída. Esta casa. E o Senhor. Está ajustando. Está ajustando. Para que ele mesmo. Para que ele mesmo. Venha morar nela. Venha morar nela. E sabe de uma coisa? Não. No momento em que ele começar a morar nesta casa. Pois é. Não. O mundo. O mundo. O que nós estamos levando há 20 anos. 50 anos. 10 mil anos. 400 mil anos. Mil anos. No momento em que o Senhor. Vê morar. Viver. Viver. Nesta casa. Nós somos nós. Na sua prefeitura. Ele vai mudar a história da terra. Amém. O Senhor. Ele vai mudar a história da terra. Viver. Em dia. Por esta razão, amados. Nós temos que entender algo. Nós temos que levar a consciência da festa do tabernáculo. Não apenas como esse momento em si. Mas como um tempo em que Deus está nos desafiando. Há uma entrega plena, total, absoluta da nossa vida em sua presença. Para que nós venhamos perseverar nele. Andar nele. Até que. Sejamos bem equificados. Amém. Por quê? Porque Ele vai vir para morar em nós. Na sua plenitude. Olha o que eu tenho, irmão. Ele vai dizer assim. Eles têm você. Eles têm você. Em alguma dimensão. Em alguma dimensão. Ele é dentro do propósito dEle. Ele já está na plenitude. Mas dentro da sua realidade. Ainda é uma dimensão. Amém. Porém. Ele quer que você experimente o que Ele já viu sobre você. E o que foi que Ele já viu sobre você? Ele viu você plena da vida dele. Amém. Você crê? Amém. Ele não me disse. Eu crê nisso. Eu crê. Por isso o versículo diz assim. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós. Sedão somente. Conservarmos. Filho do Cristo. A confiança. E a glória. A esperança. Até o fim. Olha para o termo, irmão. Diga assim. É lamentável. É lamentável. Diga. É lamentável. Que muitos. Em que essa construção. Foi iniciada. Foi iniciada. Não perseverem. E a casa cai. Diga assim. Mas eu sou daqueles que vai perseverar. Eu sou daqueles. Eu sou daqueles. Eu sou daqueles. Eu sou daqueles. E vai perseverar. E vai perseverar. Diga. E a minha esperança. E a minha esperança. Diga. A minha esperança. A minha esperança. É que em uma hora dessa. É que em uma hora dessa. O Espírito do Pai. O Espírito do Pai. É que em uma hora dessa. A sua vida. A sua vencedoria. A sua vencedoria. A sua essência. A sua essência. A sua essência. A sua essência. Amém. A lembra do Tempo no aniversário. Será o terceiro tabernáculo. Será o terceiro tabernáculo. Será o terceiro tabernáculo. E vai manifestar. A glória. A glória. A presença. A vida. Do Deus Todo-Poderoso. E desta maneira A vontade dele Seja feita Na terra Como é no céu Aleluia 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 Glória a Deus Amém ou não? Amém ou não?